Opa, tudo bem? Bom, se você chegou até esse vídeo é porque você tá procurando mais informações sobre o bruxo do virtual, tá? Se realmente essa consultoria esportiva vale a pena, se funciona, se cumpre tudo o que promete ou se é só mais uma que tá mentindo e não entrega tudo de valor que promete, tá? Eu peço que você fique até o final desse vídeo porque eu tenho muita coisa importante pra poder tá te contando e tá te passando, pra você tá se prevenindo e não estar caindo em um golpe e não perder o seu dinheiro, tá? Vou tá te passando todas as informações de como funciona a consultoria, tá? Bom, deixando bem claro que é uma consultoria esportiva, tá? E pra você ter resultados é de forma bem simples, por exemplo, porque você vai ter aulas gravadas, tá? Você, se você não me engano, são uma média de 8 a 30 aulas, tá? Que são gravadas, você pode assistir a hora que quiser, por exemplo, se você não tem muito tempo Você vai assistindo no seu tempo que você vai tá entendendo Ah, depositar dinheiro na Bet365, fazer seus primeiros saques, tá? E aprender como você vai tá pegando os sinais de forma simples, tá? Pra você ter ideia, não demora nem 30 segundos pra você tá pegando um sinal É algo bem rápido que você consegue pegar brincando, tá? Porque são uma média, tá bom? De 10 a 25 sinais que você recebe diariamente, tá? E deixando bem claro também que varia muito do dia Porque você pode chegar Ah, eu entrei na segunda-feira, hoje eles só mandaram 9 sinais Bem menos que a média, tá? Pode acontecer que é super normal, porque Dia de segunda, dia de terça, tá? Geralmente tem muitos poucos jogos, tá? É muito pouco a quantidade de jogos, tá? Ou seja, a oportunidade que você tem de lucrar quanto a isso ainda assim é pequena Mas ainda assim não deixa de existir, tá bom? Então, por exemplo, os dias de quarta, sexta e domingo São os dias que mais você vai ter sinais pra você tá lucrando, tá? Já fica a dica Aí quanto aos horários? De manhã, de tarde, de noite Isso varia muito, tá? Pra você que não tem muito tempo, pode ficar tranquilo quanto a isso Porque como eu já disse, é bem rápido Você pegou seu celular ali 30 segundos Você já consegue pegar o seu sinal e pronto, tá? Basta ter acesso à internet Tem planilhas, tá? Te explicando tudo pra você tá podendo seguir um gerenciamento Pra você realmente duplicar sua banca de forma mais rápida, tá bom? Tem uma gestão de forma correta Diferente como muitas outras consultorias aí, tá? Que você entra, você tem que ficar pagando o cara E eles não te dão suporte nenhum, tá? E já é outro ponto positivo Porque você tem um suporte Entre em contato com o pessoal do suporte Caso você tenha alguma dúvida sobre gestão Sobre adicionar o dinheiro Sobre os sinais em si, tá? E realmente você fala com eles Eles vão estar lá pra poder estar tirando todas as suas dúvidas Te auxiliando, tá bom? Deixando bem claro isso Porque eu sei que tem pessoas que Por conta de uma certa experiência com outras consultorias Como foi o meu caso Não gostam de estar entrando assim em outras Por que disso? Porque realmente tem muitas que não cumprem o que promete, tá bom? E esse é um grande diferencial do bruxo do virtual Porque eu sei que tem muita gente que já tá lucrando Que já começou nesse mercado E que sabe o diferencial que tem sido Porque a taxa de acerto dos sinais deles É muito absurda É muito alta, tá? Deixando bem claro aqui pra vocês Perdão, tô muito viciado nessa palavra É porque, por exemplo A cada 20 sinais Você vai ter um acerto de 18, 17 sinais O RED vai existir Obviamente vai ter uma perca ali Isso é super normal É um mercado de renda variável, tá bom? Por exemplo Hoje já tem alunos que já compraram motos Já compraram carro e tudo Isso tudo fazendo vendas Isso tudo fazendo entradas Através das apostas, tá? Perdão Isso porque Tem muita gente que não sabe qual certo Como fazer isso Mas é algo bem simples, tá? Você vai ver que quando você entrar Você recebe acesso pelo seu e-mail, tá bom? E você vai conseguir fazer o ensinar Pegar os sinais de forma simples, tá? Porque você vai ter aula lá gravada Olha, te ensinando Você vai apertar aqui Você vai botar X de quantidade Do valor que você quer, por exemplo Se você quiser apostar até com 50 centavos Você consegue, tá? Isso é algo bem diferencial Que eu achei bem legal Pra estar comentando também, tá? E algo que pra poder estar explicando pra vocês É que pra vocês não estarem caindo em golpe, tá bom? Porque pra vocês não estarem perdendo o seu dinheiro Pra vocês não estarem comprando, tá? Nos sites que não seja o site oficial Tem muita gente pirateando Querendo vender um produto que não é original Vendendo uma sala de sinais vazia Que você paga Não tem como receber o seu reembolso E acaba perdendo o seu dinheiro, tá? O valor é muito em conta Tem como você recuperar em pouco tempo, tá? Eu creio que até menos de uma semana O valor do investimento que você faz Você consegue recuperar, tá? Depende muito da sua banca Você pode começar, se eu não me engano, é com 20 reais, tá? Começa com pouco Até quando você começar a ter segurança no mercado Vê sua banca dobrando e tudo Você vai colocando mais E vai tirando também o lucro também, tá? Porque o que adianta você estar pagando uma coisa E não estar tendo lucro, tá bom? E esse foi o vídeo, tá? O alerta que eu tenho pra dar pra vocês É isso Não comprem Mercado Livre, OLX, nem nada Porque realmente é pirata É golpe, tá? Tomem muito cuidado quanto a isso, tá bom? E eu vou estar deixando aqui na descrição O site oficial, tá? Caso você tenha alguma outra dúvida Lá tem alguns outros depoimentos também, tá? Eu espero ter te ajudado com esse vídeo de coração Fica com Deus Um abraço